Quero sentir o leve toque das suas mãos Tô caindo fora da ilusão Tô incorrendo lhe encontrar Preciso dos carinhos que você prometeu Do seu corpo encaixado no meu Quero ver a sua banda passar Como você previu, não demorei pra voltar Na verdade eu fui lá longe sonhar E o meu sonho estava perto de mim Foi com você que tive, sei que ainda terei Essa tal felicidade sem fim Seus beijos molhados, onde estão os seus beijos? Cadê seu sorriso pra eu brincar? Quando a vida disse pra mim não Você me ajudou, me deu a mão Como é que eu fui lhe machucar? Seus beijos molhados, onde estão os seus beijos? Cadê seu ombro pra eu chorar? Sou mesmo um maluco pra valer Pra correr o risco de perder Amor como seu tão singular Quero sentir o leve toque das suas mãos Tô caindo fora da ilusão Tô incorrendo lhe encontrar Preciso dos carinhos que você prometeu Do seu corpo encaixado no meu Quero ver a sua banda passar Como você previu, não demorei pra voltar Na verdade eu fui lá longe sonhar E o meu sonho estava perto de mim Foi com você que tive, sei que ainda terei Essa tal felicidade sem fim Seus beijos molhados, onde estão os seus beijos? Cadê seu sorriso pra eu brincar? Quando a vida disse pra mim não Você me ajudou, me deu a mão Como é que eu fui lhe machucar? Seus beijos molhados, onde estão os seus beijos? Cadê o seu ombro pra eu chorar? Sou mesmo um maluco pra valer Pra correr o risco de perder Amor como seu tão singular Nunca mais eu vou lhe machucar Nunca mais, nunca mais, nunca mais Nunca mais eu vou lhe machucar Nunca mais eu vou lhe machucar Amor como seu cuidadão Amor como seu tempo O que é isso?